Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet Caralho, eu tô muito chapado, a verdade é essa Teve alguma história assim, tipo assim, que ninguém acredita? Histórias de bastidores são as melhores Chegar e esquecer a roupa do show, meu irmão Mas foi em outro estado ou dava pra buscar de Uber? Em outro estado, não, não tinha, não, não tem esse negócio de fazer Tinha que buscar de jato mesmo É, não tem E aí, fez como? Ai, vixe, a roupa que eu tinha e fui, né, eu não ia deixar o pessoal sem show Passou no shopping da região, foi na Zara, comprou um look Graças a Deus, eu sou muito privilegiada, sou Adidas Girl Juntei meu primeiro look da Adidas, um shortinho, uma blusinha bem linda, um tênis bem confortável E fui fazer meu show bem confortável Sempre tem aquele look da Adidas pra salvar, amor Mas, assim... Já passou por alguma situação, tipo assim, de, ah, ter que passar, sei lá Pra chegar no show, você teve que pegar um transporte inusitado ou algo assim... Sei lá, uma situação... Teve aquele na Polícia Militar... Chegou e abriram as bolsas, menino E eu, meu Deus, que que é isso? Eu nunca tinha passado por isso Não, eu fiquei assim, ah, gente, pode olhar tudo Tudo peruca, calcinha Não tem nada de errado aí, amor É fio dental e lace Aí eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e as polícia remexendo tudo Mas deu tudo certo, a gente foi embora, fez o show Aí a polícia chegou lá no show também Entrou no camarim da gente, viu tudo, menina Eu ficava assim... É porque não é uma coisa que é da nossa realidade, né A gente fica assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu, foi bem no começo da carreira A gata nunca tinha saído da cidade pra cantar Do nada, assim, um monte de polícia, assim Mano, não tem o camarim, o que que é isso? E aconteceu também, ah, o pai daquele de Goiânia Que o cara disse que a... Goiânia, altas histórias em Goiânia Não, mas o bafo não foi em Goiânia, amor Foi em Anápolis Que falaram que se eu fosse fazer show lá, iam me prender Oi! O quê? Que? Mona, foi um enredo Tá sabendo? Que eu ia ser presa Essa hora que saiu, e o quê? E o quê, querida? Falaram que iam me prender Já fica assim, senhor Falaram que iam me prender Teve passeata na cidade pra não ter meu show Lembra, pai? Rolou passeata pra não ter meu show Gente Porque eu ia acabar com a moral E os bons, bons costumes da cidade, gente O gay de peruca vai vir dançar de calcinha, gente Não pode Ah, para que isso aconteceu Aí, menino Sim, rolou esse bafo E eu fiquei assim O meu pai, né Eu lembro que na época ele falou assim Filha, eu estou com medo Será que a gente cancela esse show? Que cancela, pai, que doido? Vou me jogar Você falou, vou me jogar Não, não A gente foi bem direitinho Morrendo de medo, mas foi Mas e aí? Aconteceu? Aconteceu o show E os doidos? Ai, amor E o pessoal pirou no show, né? A polícia foi lá no hotel me escoltar Porque Tipo Eles O pessoal que fez essa passeata Eles falaram A polícia chegou Você é a Pabllo Oi, eu sou a polícia Esse pessoal que fez a passeata Não representa a cidade A gente te ama Pabllo A polícia Ih, você é ótimo Que bom Dá até um alívio Meu amor Tirei foto montada na moto da polícia Cheguei escoltada Sambou na cara das inimigas Querida Gente, meu sonho era chegar no lugar escoltada pela Chegar no Cambulhão Você não pediu essa regalia pra eles? Não, eles me levaram Ah, então rolou a escolta Rolou Amor Ele chegar Eu quase pedi assim Minha algema agora Pra completar meu sonho Mentira, não rolou a algema Preso por vir aqui na minha cidade Ai, cala a boca, bicho Você é dona do Brasil? Você descobriu? Não Então cala a boca